Ministro, vamos falar de eleição agora, que esse ano, 2022, é um ano eleitoral. Qual é o cenário eleitoral que o senhor traça hoje para a disputa da presidência? A gente tem visto nas pesquisas o ex-presidente Lula na frente, o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar. Qual é o cenário que o senhor vê? Há chances de uma terceira via chegar ali a incomodar ou vai ser um segundo turno entre os dois e quem chega na frente ali nas eleições de outubro? Olha, eu não vejo mais possibilidade de não ter um segundo turno com o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Na prática mesmo, o segundo turno já iniciou. Os outros candidatos, com todo o respeito que eu tenho, a história deles, são pessoas representativas. Mas nós temos um país hoje muito dividido. Eu, se eu fosse apostar, acho que o presidente Bolsonaro já chega no primeiro turno na frente. Na frente do ex-presidente Lula? Na frente Lula. As pesquisas hoje que a gente está vendo, algumas pesquisas já diminuíram para 10, outras para 6 pontos. Eu acho muito difícil o presidente Bolsonaro chegar no dia da eleição que não esteja na frente do presidente Lula. Mas isso é um desejo. Nós temos pesquisas e acho que o tempo dirá se eu tenho razão ou não. O senhor acha que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também do governo Jair Bolsonaro, será mesmo candidato? Há muita gente que fala nos bastidores que ele pode vir a ser candidato ao Senado, ou até mesmo a Câmara dos Deputados? O senhor acha que ele vai levar à frente essa candidatura? Olha, pelo que eu conheço do histórico do ex-ministro Sérgio Moro, eu acho difícil ele continuar com a candidatura. A candidatura dele é uma candidatura hoje que patina nas pesquisas. Ele está com muito problema na própria justiça. Imaginar que o Moro hoje estivesse com pedido de bens bloqueados, denúncias no Ministério Público. Eu acho que o Moro costuma dizer que é uma pessoa hoje com conflitos de identidade. Ele era para ser juiz e queria ser político naquela época. Agora virou político e continua querendo ser juiz. Então, não houve uma sintonia com a população. Mas ele está em terceiro lugar nas pesquisas. É, dentre os nomes da terceira via, quem pontua melhor, né? Eu costumo dizer que o Moro nunca ficou desempregado na vida. Até agora, sem imaginar que o Moro ia ter salário pago por partido político, isso é impensável, né? Mas deixa o Moro para lá, ele vai se entender na justiça e espero só que ele tenha um julgamento justo, que ele não encontre nenhum Sérgio Moro para julgá-lo. Mas o senhor acha que ele não disputa a presidência mais algum outro cargo? O senhor é um político experiente? Ah, eu acredito que o Moro vai ser candidato a deputado federal. A deputado federal? Não ao Senado? Não, porque o estado que ele poderia ter alguma chance é o Paraná, né? E o Paraná tem um candidato muito forte do próprio partido dele, até mais forte do que ele, que é o Álvaro Dias. O presidente Jair Bolsonaro ainda não escolheu o candidato a vice-presidente. Se fala nos bastidores uma disputa ali também entre ministros generais. A ala política defendendo que seja um nome político. Qual o perfil que o senhor, como ministro da Casa Civil, hoje avalia como o melhor e que tem visto também nas pesquisas para ser o vice do presidente Jair Bolsonaro? Ele já comentou alguma coisa? Você já decidiu? Não, desde o início, e eu já fiquei, na época que eu convidei para vir um progressista, eu sempre disse que a escolha é total do presidente Bolsonaro. Eu acho que o perfil tem que ser uma pessoa que transmita confiança, que lhe dê tranquilidade para ser uma pessoa leal a ele. E eu acho que a escolha, pelo perfil do presidente, vai ser uma escolha pessoal dele. E eu defendo que isso ocorra. Mas o senhor defende um perfil político ou de repente mesmo continuar com o general, como uma espécie de seguro-impeachment, digamos? Não, eu não vejo... O perfil dos generais, eu não vejo... Se fala muito de general aqui, eu estava vendo outro dia uma reportagem, quase todos os ex-presidentes americanos no passado eram generais, eram vinhos do exército. Eu não vejo problema nenhum, desde que seja uma pessoa que possa ajudar o presidente, possa auxiliá-lo. Não tenho essa preferência de ser civil ou general. Mas é um cálculo eleitoral. O senhor lê pesquisa, recebe pesquisa. Acho que o candidato, se tiver uma certa sintonia com o presidente, vai transmitir mais confiança. E eu espero que isso ocorra. Um perfil de uma mulher, talvez? Porque o eleitorado, o presidente vai mal nesse eleitorado feminino. Pode ser, acho que isso é importante. Mas o que é fundamental é que seja uma pessoa de confiança do presidente. O senhor acha que há chances de o vice-presidente Hamilton Mourão repetir a chapa de 2018? O senhor esteve recentemente lá no gabinete dele com o senador Flávio Bolsonaro para discutir o cenário eleitoral. Qual é a sua aposta? O senhor acha que não, Mourão? Não, Mourão deve ser candidato ao Senado ou pelo Rio Grande do Sul ou pelo Rio de Janeiro. Nós tivemos com ele até a pedido do próprio presidente conversar, saber a opinião dele sobre a conjuntura, a condução. Nós vamos estar muito na coordenação da própria campanha. E eu levei a nossa opinião que é muito importante para o processo político nacional e até para o apoio ao presidente nós termos o ministro Mourão disputando essa eleição. Disputando ao Senado mas aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida. Isso aí não... Ele ser contra o presidente está fora de questão e ele é uma figura que demonstrou ao longo do tempo que teve na vice-presidência total lealdade ao projeto do presidente. Ministro, as pesquisas têm mostrado que há uma certa má avaliação do presidente Jair Bolsonaro até agora nas pesquisas por não ter se vacinado. O senhor acha que ainda é possível convencer o presidente Jair Bolsonaro o senhor que está ali do lado dele a se vacinar e inclusive usando esse apelo eleitoral para que ele se vacine? O presidente não vai jamais fazer nenhum tipo de... de se vacinar, por exemplo, por conta eleitoral. O presidente é uma pessoa muito autêntica. Eu vou dar um exemplo que para mim é clássico de respeito ao uso eleitoral de alguma situação. Se fosse pensando em eleição ele não teria tornado o Banco Central independente. Você se lembra que Fernando Henrique foi reeleito porque segurou o dólar naquela época e utilizou maciçamente o Banco Central. Mas em caso da vacina? Não, mas uma pessoa que tem o gesto de tornar o Banco Central independente que poderia usar isso agora eleitoralmente não vai utilizar uma vacina para ganhar votos. O presidente é uma pessoa autêntica. Ele defende... Essa questão da vacina às vezes é muito desvirtuada. Tira algumas frases fora do contexto. O que é mais importante nisso aí tudo é que o presidente sempre cuidou das pessoas e principalmente tornou disponível para toda a população toda a população a vacina. Isso é o mais importante. Hoje se nós temos um país que é um exemplo para o mundo inteiro o nosso país é por conta da determinação que o presidente deu para se cuidar das pessoas e vacinar a população que queira se vacinar. Mas se ele vacinasse o senhor nunca chegou a receber nenhuma pesquisa que isso teria algum ganho eleitoral nas pesquisas? Falando em termos eleitorais de estratégia eleitoral. É, mas isso aí está fora de questão o presidente utilizar a vacina para aumentar o seu cacife eleitoral. Acho que o que vai ser vai ter muito mais efeito do que isso vai ser as pessoas saberem daqui a algum tempo quer dizer constatarem que ele foi o responsável por trazer vacina para todos os brasileiros que quisessem se vacinar tanto a eles quanto seus filhos. Isso é muito mais importante e vai contar muito mais eleitoralmente do que se ele se vacinar ou não.